E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS Word. O título deve ser alguma coisa como teste de canhão ou metralhadora. Vou fazer mais um teste aqui, só que agora na posição do piloto. Acompanha aí. Vamos lá para o mapa do Golfo Pérsico. Bora lá, coisinha rápida, só um teste. Vamos voar, vamos fazer um teste de metralhadora ali pessoal. Ele está ali à minha esquerda. Ali ó. Coisinha rápida, só um xirinho. Espero ela. Coisa rápida. Só para ver se o que eu li está mais ou menos. Já sei onde está o alvo. Beleza. Enquanto ele sobra aqui, vamos ligar o armamento. Aqui é a subena e chupando o cana pessoal. Canhão. Coloca uma rodada de 50. Coisinha rápida, só um testezinho pessoal. Vamos ver se a técnica está de acordo com o manual. Apontar e atirar. Apontar e atirar. Lá na frente como atirador é moleza. Aqui atrás é foda, filho. Se você não tiver um sensor apontando, é a falar. Está vendo aquele pontinho ali? É um alvo. Atira em cima desse. Está certo. Vou atirar em cima desse. É ruim, hein? É, lá na posição da frente é um milhão de vezes melhor. Se você quiser usar armamento, tem que ser lá na frente pessoal. Lá na frente é o atirador. Aqui é o piloto. Aqui é bom pilotar, mas lá na frente é lá que acontece o show. Olha lá, aqui esses dois pontinhos lá no cruzamento da estrada é o nosso alvo. O problema é aquele famoso estabilizar, né? Olha lá, olha lá. Sobrou um caminhãozinho. Espera aí, vou pegar uma altitude aqui. Vamos dar mais uma potencinha. Vamos virar aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar ele do lado. Está fora de foco, como diz o outro. Fora de foco, fora de foco. Fora do limite. Agora sim. Opa! Sai da frete, fi. Nossa senhora. Esse trem dá certo, não, fi. Tem alguma coisa errada. Ó! Está tudo errado aqui, velho. Está tudo errado. Está tudo errado. Tem que voltar para a prancheta, viu? Nossa senhora. Está errado, fi. Está errado isso aqui, fi. Está errado isso aqui, fi. Pegou, não? Pegou, não? Ah! Morre, não, trem! Coisa ruim. É a técnica, fi. É a técnica. Ó! Balança mais que prostituta, fi. Agora sim. Agora pego. Caraca, fi. Em cima dele, ele não consegue atirar, fi. Ai, 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 ai. Curuzi. Espera aí, pessoal. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí. Tem alguma coisa errada, fi. É a pontaria, fi. Que não fode. Não, está indo dar certo, não, fi. Tem alguma coisa errada aqui, é. Pessoal, esqueçam o teste, viu? Não considera esse aqui, não, viu? Só danhada, dar umas risadas aí e falar. Ah, sei. É assim que você está usando. Só um testezinho, pessoal. Esquenta não. Coisa rápida. Já acabou. Acabou o seu sofrimento. Faltava testando uma técnica, mas não deu certo, não. Vou ter de voltar para o manual e ver alguns detalhes. Valeu, foi. Não esquece de dar o joinha, não, pessoal. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Isso aqui é só um teste. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.